O Presidente da República do Quénia promete disponibilizar 5 mil bolsas de estudo para a formação de técnicos guineenses nos setores da saúde, agricultura e segurança. William Ruto concluiu a visita de Estado que realizou à Guiné-Bissau, reiterando a determinação em apoiar o homólogo Úmaro Sissou Kembaló no combate ao tráfico de drogas no país. O segundo e último dia da visita do Presidente do Quénia à Guiné-Bissau foi marcado por uma série de encontros e pela condecoração de William Samuel Ruto com a medalha Amílcar Cabral a mais alta distinção da República guineense no Palácio Presidencial. Esta visita tem o objetivo de fortalecer as relações de amizade e cooperação existente entre os nossos dois países e povos irmãos. A Guiné-Bissau e a Quénia são ligados por laços antigos e sólidos realizados em ideais e valores partilhados que norteiam os nossos dois povos rumo ao desenvolvimento socioeconômico e à prosperidade. O Presidente queniano expressou o interesse em fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, especialmente nos setores da saúde, agricultura e segurança. A Guiné-Bissau vai suportar a Guiné-Bissau em treinamento do seu pessoal nos espaços de segurança, no espaço de hospitalidade, no espaço médio. E, como eu lhe disse, nos próximos cinco anos, a Guiné-Bissau está oferecendo 100 escolas para as diferentes disciplinas que a sua excelência vai escolher e o seu governo. Além disso, o chefe de Estado, queniano, demonstrou determinação em apoiar o presidente queniense, Úmarus Sokoyembalo, no combate ao tráfico de drogas no país. I want to commend you on the fight against drug trafficking, terrorism and unconstitutional changes of government in our continent. It's going to work with you to deal with the drug menace because it is destroying our young people, destroying our population and creating unnecessary insecurity in our region. Antes de partir, Routou também prestou homenagem no Estado-Maior-General das Forças Armadas, depositando coroas de flores nos túmulos de Amílcar Cabral e do General João Bernardo Vieira. Ativistas guineenses dos direitos humanos procuram formar e dotar os seus colaboradores de ferramentas internacionais de forma a cumprirem melhor as suas missões em diversas paragens do país. Reunidos na ação de formação, os ativistas analisam os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos da ONU, da União Africana e da CDAO. Não obstante a deterioração da situação dos direitos humanos nos últimos anos na Guiné-Bissau, as organizações que trabalham nesse domínio continuam focadas em dotar os ativistas de conhecimentos sobre mecanismos internacionais e regionais disponíveis para a proteção dos direitos humanos e fomentar a estratégia de trabalhar em rede. Os defensores estão em diferentes localidades e quando pudermos juntarmos os direitos humanos ajudar e atualizar as informações, fornecer as ferramentas de trabalho, ajudaria de que maneira em poder ser mais hábil no trabalho que estão a fazer no terreno, porque existe um mecanismo internacional de proteção. Essas informações são importantes para podermos facultar os defensores dos direitos humanos no sentido de poderem ter capacidade de atuação. A rede dos defensores dos direitos humanos da Guiné-Bissau, perspectiva a trabalhar em medidas de proteção, tendo em conta a falta da legislação nesta matéria. Quando as leis não funcionam, não há estruturas que possam ajudar, por exemplo, os tribunais que podem desencorajar a situação de violação dos direitos humanos. É só trabalhar, criar medidas e estratégias de proteção. Isso é o que estamos a fazer. Vamos lançar mão àquelas estruturas existentes de proteção. A iniciativa contou com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E é realmente bonito ver como vocês continuam lutando com a Assembleia que é dissolvida, com o governo que é de iniciativa presidencial, mas que a sociedade civil não desiste. E a gente também não vai desistir de apoiar. A gente espera que a ANP volte a se reunir e que os deputados cumpram a sua obrigação. Durante três dias, os ativistas dos direitos humanos da Guiné-Bissau vão debruçar-se sobre mecanismos de proteção dos direitos humanos das Nações Unidas, União Africana e CDAO. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau inaugurou a Biblioteca Pública com o nome do professor Dr. Leopoldo Amado, em homenagem ao antigo diretor, investigador sénior e historiador guiniense, que morreu em janeiro de 2021. Segundo o INEP, a homenagem é um ato póstumo de reconhecimento da elevada competência profissional do historiador na promoção da investigação científica na Guiné-Bissau. Antigo diretor do INEP, Leopoldo Amado, teve uma carreira de referência a nível internacional, foi autor de vários livros e estudos de investigação e até à data da sua morte desempenhava as funções de comissário da CDAO para a Educação, Ciência e Cultura. Embora sendo uma homenagem póstuma, mas o Leopoldo Amado fez o que tinha que fazer enquanto cidadão, dedicou-se à ciência e o mínimo que se podia fazer em retribuição é fazer essa homenagem do nomeado. Essa biblioteca é a sua hora. O momento é de reconhecimento dos trabalhos de um homem que se dedicou a escrever a história da Guiné-Bissau, a inspirar jovens. Um homem que deu toda a sua inteligência para promover a investigação científica na Guiné-Bissau. Olha, eu estou super satisfeito, emocionada ao mesmo tempo e espero que continuem com essa dinâmica e fazer o melhor para o INEP, porque isso mesmo era a casa dele. Ponto final do Repórter África. Ponto final do Repórter África.